Lui 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 começa a percussão Ignorem o começo do compasso Eu dou a entrada do 1 para vocês Pei 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 Pam pam Pei 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 Vamos ver É Vai lá Percussão 1 2 3 Vamos 0 0 0 0 0 0 0 Música 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 Sensacional! E agora a banda se despedirá essa noite A gente vai voltar tocando o Lui Lui Música Música